Vamos ter, na minha opinião, devido ao resultado de ontem, um jogo ainda mais difícil pelo facto do Sporting ter perdido dois pontos naquilo que era a sua aproximação ao seu objetivo mínimo, que seguramente será o operamento para a Liga dos Campeões. Sim, eu acho que vai ter que dar tudo, provavelmente não é que não fosse dar, mas percebendo que vai haver um confronto direto entre o Efica e o Porto, acredito que na cabeça do Ruben o segundo lugar ainda esteja muito presente e para esse segundo lugar poder ser possível, vai depender também daquilo que o Porto possa não fazer, mas acima de tudo vai ter que passar muito por uma vitória no Jamor. E nesse sentido cabe-nos a nós também contrariar esse favoritismo natural e evidente que há do Sporting, mas ninguém nos pode retirar a ambição de querer discutir este jogo e doar a vitória. O lema desta casa tem sido vir a dar passos consistentes naquilo que é o crescimento, isso poderá acontecer, não digo que não seja, porque estamos matematicamente a três pontos e pode acontecer, porque faltam oito jornadas e não sabemos o futuro e vamos tentar ganhar os 24 pontos que estão em disputa. Portanto, não é objetivo, não é objetivo, isso claramente não é objetivo. Agora é um cenário que é possível, com tão poucos pontos, em poucos, quando digo pontos, 24 pontos dá para muita coisa. A nossa preparação não muda muito, aliás, não muda quase nada de semana para semana, porque para nós os jogos acabam por ter todos o mesmo peso. Sabemos que o Sporting é uma equipa que está a lutar por objetivos e, portanto, que tem o seu quê de ansiedade para entrar num jogo forte, para pegar no jogo, para impor o seu jogo. Sabemos disso, sabemos também o que é que podemos fazer para contrapor, sabemos também da importância que tem o jogo do Sporting entre linhas e temos que estar muito atentos também a essa fase do jogo. E sabemos que, apesar de ser um jogo, temos que ter paciência, também não podemos ser passivos e não vamos ser passivos.